Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Oi, assista para mais um vídeo de hoje, vai abrir brinquedos... Mas tá aqui, invisível, bem aqui, bem aqui do meu lado. Invisível, é? Eu já venho, já venho. Tá, 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 eu saio daqui. Aqui, gente, a gente tem que... A gente comprou uma loja de brinquedo e a gente não usou dinheiro, a gente usou um cartão de crédito. A gente usou um cartão da própria loja de brinquedo, foi cento e vinte reais naquele cartão. Aqui, vamos lá. Vamos começar pela slime. Aqui, vamos embora. Tô abrindo. Aqui, tirando... Pronto, tirei. Aqui, a gente... Ah, tá, tem um plástico aqui dentro. Nossa Senhora. Pronto, agora sim. E... Aqui... Temos de pegar... Plástico de novo. Ah, meu Deus. Já tá aqui. Au! Au! Gente, vai colocar baixo aqui na unha. Aqui. Aqui, te trouxem... Um, dois, três... Ah... Uh... Aqui, te trouxem... Oh! Uh! Já começou com uma bolha. É... Uh! Uh! Legal, ué! Legal, ué! O que soa? Vamos lá. Opa! Oooooooooooo oooooooo oooooooo oooooooooooo! Llegado em slime. Llegado. Brilhante Deixa eu ver se dá pra fazer uma agulha Aqui Fazer assim Aqui, tô fazendo Ah, estourou Primeiro que eu vou fazer a agulha Aqui Spalhando Woo 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 Let's go Woo Wow Meu Deus Come Come Catch Go Step 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 Oh my goodness! Estica muito, nossa. Opa, caiu. Fábio, eu não estou agora ali, 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 ali. Gente, aqui está a slime. Se você quiser comprar uma dessas, só essa linha que não a gente... Aí, olha ele aqui, tirou o cartão de invisibilidade. Cartão de invisibilidade? Que cheiro bom! Olha aqui! Estica muito! Deixa eu ver se estica mesmo. Vou levar lá para ver se o pessoal, segura aí. Se o pessoal lá no mundo do YouTube consegue pegar. Olha, está chegando na China! É, pronto! Chegou, né? Agora vai voltar. O bom é que essa aqui não gruda. Grudou em minha mão, olha. Ah, tudo aqui. 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 É só você ficar assim, ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui. Pronto. Ai, ai. Você falou para o pessoal se inscrever no canal? Ative o sininho, cobre os nossos livros e já, já tem um livro novo. Eu espero que as crianças gostem. O livro novo? Qual vai ser o livro novo? Ai, eu não vou dizer para o pessoal, eu vou dizer para o seu ouvido. Qual é? Ah, tá. Não conta. Não, não vou contar não. Não que alguém pode pegar e ter a mesma ideia e copiar da gente. É claro. Alguém do YouTube também pode copiar da gente. Agora vamos escavar. O diamante dos livros. Cinco cheirinhos. Esse é de qual? Eu acho que esse aqui é o... É esse aqui, ó. Limão. Vamos ver se tem cheiro de limão, né? Não parece limão, não. Nem banana também. É. O primeiro que eu ganhei desses foi esse. Abacaxi? É. Manga, banana, limão e morango. Aqui deve dizer qual é o cheiro do seu. Não, aqui não é isso. Ai, muito bom. Agora eu estou anotando. Aqui está dizendo Joker Entertainment. Quer dizer, são brinquedos do Coringa. O Coringa que fez. É, do Coringa. O Coringa fazendo piada com a gente. Legal, o Coringa é do YouTube. O Coringa do YouTube. O Coringa do YouTube. Ai, ai. A, a, a slime. Vamos escapar. Colocar a slime aqui, ó. Na frente da câmera. Um filtro de slime. Vamos tentar fazer uma bolha. Não, 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 não. Vai dar errado. Vai dar errado. Para. Olha, para, 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 para. Não estraga o slime. Não. É meu. É meu. É meu. Você contou para o pessoal como é que você conseguiu o cartão de presentes da loja de brinquedo? Ah, eu li o livro inteiro. Durante as férias. De 217 páginas. Diário do Banana 1. É, e eu não vou ler nenhum Diário do Banana, porque eu sei que vai ser 217 páginas. Você não gostou do Diário do Banana? É, eu achei engraçado. O mais legal é o Ipanene. Ipanene. Você podia dar um livro meu agora. Tem 354 páginas. Não, não, não. Tem livro meu, Papai das Trevas, tem 50 páginas. Agora não tem figura. É sem figuras. Por que o nome é Papai das Trevas? Ah, é porque o papai é o papai de uma criança que é das trevas. O quê? O quê? Que gosto que as crianças tem que brincar com essa meleca. Olha aqui, pera, deixa eu segurar essas duas pontas com as suas duas mãos. Segura essas duas pontas aqui. Tá, vou segurar. Aqui, deixa eu... pronto, já pode segurar. Vai, segura. Ah! É porque se faz um buraco não dá pra fazer uma bolha. Ah, você quer fazer uma bolha? É, porque... Aí tem que dar, minha mão é grande o suficiente. Tem que, tipo, fazer... Aí, aí, faz, faz. Aí, 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 aí. Olha. Oxi, gente. Não é assim, tem que botar, tem que esticar. E aí, fazer assim, assim, jogar no chão. Aí. Me dá. Isso aqui parece, sabe por quê? Ah! Ah! Que meleca é essa? Parece multi-meleca mesmo. Tchau! Ah! Minha minha meleca. Quem quer tocar nessa meleca? Compre com o daquilo. Pronto! Vamos embora aí com a parte da escavação. Isso aí demora. Aqui! Olha, olha. O diamante. O diamante. Tudo em frente. Não. É só do fundo da terra. É verdade. Olha aqui. Eu vou tirando. Vou tirando. Bora ver que pedra vai vir. Olha a folha de ouro. Tem que... Tem que... Como é que chama? Escavar para poder saber que pedra que tirou. Ah! Durex. Uh! Gente! Aqui. Opa! As nossas ferramentas para escavação. Aqui é o diamante que a gente vai escavar. Isso é um diamante? Não. O que é que eu vou tirar isso aqui? Escava prêmio diamante. Toda caixa tem uma pedra para descobrir. Veja quais no fundo da caixa. Uma a cada 24 quadros contém diamante de verdade. Ah! Aqui as pedras. Jaspe negro. Jaspe amarelo. Olho de tigre. Rocha vulcânica. Cristal rosa. Onyx vermelha. Ah! Eu quero tirar esse Onyx vermelho. Esse é legal. Aqui. Esse aqui é tipo areia. Ah! Você não lembra nos vídeos dos outros youtubers? Tipo velhote e... É melhor fechar ali porque assim vai ir para a parede. Ah, tá. Ah, mas eu vou fechar. Eu vou fechar o plástico. Tá aqui. Agora a gente vai começar a escavar. O que é que funciona mesmo? Olha, é uma louca desendada. Que dedoinha. É uma parinha e uma marcelinha. Que tesouro será que vai ter nesse negócio? Eu vou se bater com esse marcelinho. Arrachar aqui. Bom, vocês podem apostar aí qual pedra que tem. Ué, vou deixar a pasta negra. Pra ver quais são as pedras. O que tem que eu deixei? Tem queda rocânica. Tem ônibus. Tem diamante. Eu acho assim diamante. É um diamantezinho tão pequenininho. É um cubo. É um cubo também. Será quanto fazia? E aí? E aí? E aí? Ah, por que você não vai, eu tinha uma ideia, se você parar o vídeo e a gente pega a caixa, a gente pode ver se botar água ia facilitar. Botar água? Aqui, mas isso aqui é de madeira, vai estragar. Mas eu não boto água nessa aí. Bom, você está indo bem aí raspando. Será que botando a... Eita! Perdeu a paciência, tirou. Vai quebrar os pedaços. Olha! O que foi? Já vi tipo um negócio aqui. Deixa eu ver se com a lupa aumenta. Cavar mais para ver. Está vendo? Tipo um negócio amarelinho aqui. É ouro, é? Tipo... Parece que aí pelo menos está ficando mais dura a pedra. Olha a impressão minha. Olha! O que foi? Olha! Apareceu alguma coisa ali. Eu acho que é uma pedra vulcânica, porque eu não me lembro como é as pedras. A pedra vulcânica, pela que tinha na caixa, era preta. Preta, então não é. Deixa eu ver se eu acho. Aqui a caixa estava bem atrás de mim. Eu estava sentado na frente dela. Atrás dela. Não, eu estava sentado na frente dela. Ela estava atrás de mim. Então, tem jaspe negra, jaspe amarela, olho de tigre, onyx vermelha, cristal rosa e roxa vulcânica. Olha as cores aí. Deixa eu ver. Ah! Já sei! E a segunda? Qual é a segunda? Eu acho que é a segunda. Jaspe amarela. Parece que é. Jaspe. As cores do produto podem variar. Faltam-se imagens meramente ilustrativas. Os tipos de pérola podem variar. Validade indeterminada. O que? É o que está dizendo aqui. Não recomendável para criança. Vai, continue cavando aí, rapaz. Eu estou aqui passando tempo para as pessoas não ficarem entediadas com o vídeo. Não recomendável para crianças menores de 3 anos. Ah! Ainda bem que eu sou maior. É. Modo de usar. Forre uma mesa com material descartável ou lavável antes de brincar. Retire o plástico que envolve o bloco e use as ferramentas incluídas para escravá-lo até encontrar sua pedra. Depois de encontrar a pedra, você poderá lavá-la com água para remover eventuais restos de areia. Dica. Para escavação mais eficiente, eu uso somente o martelo para bater ou o cinzel para raspar. Alternando entre eles conforme necessário. Olha, já saiu bastante. É, parece que é esse segundo aqui mesmo. O jaspe amarelo. Ele manda raspar com o cinzel, você está raspando com o martelo. Quem tem? Eu não vejo esse ninguém. Ninguém? Nem é você mesmo? Não. Eu sou abrido e deixo a minha cabeça. Sua cabeça? Na verdade, eu sou abrido e deixo o meu cocô. Você viu o que você tem dentro da cabeça para ver o que você obedece? Vou entrar aqui pelo ouvido. Entrar aqui pelo ouvido para ver o que tem dentro da cabeça. Você vai entrar aqui pelo ouvido. O? Bom, mas é um trabalho de paciência, né? Se vocês quiserem, gente, podem jogar no meu Nintendo Wii pra passar o tempo enquanto eu tô escavando aqui. Tá bom, então vou mostrar você jogando no Nintendo Wii. Ai, ai! Oi, gente! Enquanto o Batmaneto tá lá cavocando, eu vou aqui mostrar pra vocês o novo Sengoku Basara 3 aqui no Nintendo Wii. Essa é a nova abertura. Parece uma festa de carnaval. Eu gosto mais da outra música, mas ele gostou mais da outra música, dessa música. Olha aí, Aso Tokugawa Esse eu não sei quem é. Tem um cara da bola gigante. É um tigre contra o dragão. Ah, é... Yukimura e Masamune Tem outros personagens que eu também não sei quem são. Ah, olha aquele rapazinho que luta bem em cima de um... dentro de uma máquina. Aí tem um cara do bigodinho, aí tem um cozinheiro. Tem um robôzão, que é o amigo de Aso Tokugawa. Ele tá lutando contra alguém verde. Ah, o cara das bolas. E o cara da... da shurikin gigante. Ah, disse Sirurumi. Sirurumi. Agora vai aparecer meus personagens favoritos. Quer dizer... Minha personagem favorita que é... Oishi. Oi. Awael. Oishi. Nobunaga e Tenkara. Esse é novo. Eu não sei quem é, né? Esse deve ser o novo vilão da história. É o cara... Ah, o cara dos estalos. Ele dá uns estalos e explode tudo. Olha lá. Ah, sim. Uma coisa. Essa versão tá toda em japonês. Enquanto a outra que nós temos, que é o 1, tá em inglês. Agora eu vou escolher o meu personagem com quem eu vou jogar. Ah, acho que esse é o cara dos estalos. Oi, gente. Cheguei. O que foi? Enjoou ele cavocar lá, foi? É, mas... Eu vou... Gente, nós estamos usando os personagens. Agora eu vou jogar. Quem sabe o japonês, por favor, traduza aí nos comentários. Esse é o mapa? Qual é? Esse é o que? O mapa? Aqui deve ser o mapa todo em briga. E aqui, no final, deve ser aqui história. E aqui batalha curta. Eu não sei. Deve ser. Aqui. Pode matar. Deve ser o mapa todo em briga. Deixa eu ver. Ah, tem vários para escolher, né? O que você acha? Desce. Encontrei aço? Tá, tudo bem. É só para passar o tempo mesmo. Olha aqui. O meu cara... É o cara da espadinha. Ué? Por que ele está rebolando assim? Não sei. Ai, ai. Olha o tamanho da espadinha dele. É, uma espadinha. Espadinha firme. E agora mostra o seu. Eu sou o qual? Olha aí. A gente não tem nada. Só esse treco dela aí. Essas mãos. Meio. Bebe. Agora... Eu sou o meio. E aço. Ele falou e aço. Eu entendi o que ele falou e aço. Dá para ver que a voz fica diferente? Claro, né? A dublagem em japonês é a dublagem original. A do 1 que nós temos é a dublagem em inglês. A do 1 que nós temos é a dublagem. bem curtinho né? É. No caso dos salvos dos dedos eu me prometo com a vida maior. Ah tá, aquele é o novo rei do jogo. É. Bom, os ataques são os mesmos, gente, do primeiro. Quem ainda não assistiu o vídeo eu jogando com o missionário. Ah, é um robô. É. Aí tá dizendo, fuja dele, né? É. Eu vou fuja dele. Até o fim. Eu tô correndo. Agora não sei se ele tá atrás de mim ou de você. Ele tá atrás de mim. Ah, porque você é o jogador número um. É, claro. Depois que o robôzão pode recarregar, a gente sai pra dominar todos os territórios que a gente deixou pra trás. Dá ideia? Entendi. Aí, a gente completa o mapa. E o robôzão tá bem longe com esse mapa. Ah, é? É. Ele tá sumindo aí. Ih, ele tem que fugir daqui. Não! Toma, sim. Ih, como é que ele pode bater na mulher que ele é tão frágil quanto o Oscar? Poxa! Poxa! Só porque ela é uma demônia. Poxa! Ela, ela é... a irmã daquele cara que deu... né? A irmã não é filha. Não é irmã. Filha, ela é irmã que tem cara, rapaz. O robôzão já vai recarregar. Fica tranquilo. Ele já foi recarregar? Poxa! Agora se a gente volta pra dominar... Eu dominei... Ih, tá ficando de noite. Ah, agora que solta os raios é igual a uma? É. Isso aí é chato, viu? Eu sou... Eu sou a seta azul ou a seta vermelha? Olha, eu tô furtucando os caras. Eu sou a seta vermelha ou a seta azul? Vermelha. Eu dominei todos os seus corretos. Esse cara aqui que eu tô jogando é muito forte. Eu amo. Vai das quadras, né? Ele toma até chá! Oh! Oh! Olha o que acontece se eu apertar. Dois. Ah, ele para pra tomar um chá, né? Um. É. Um. Não é a tecla de descanso. Não, não é dar just dois. Toma chá. Não. Eu cheguei num lugar aqui que deveria ter um... Um ator ele aqui, mas não tem. É. Eita. 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 Todos. É. Eita. Onde teria um território para dominar? Só aqui, né? Eu sumi. Dominei. Eu saí com minha carinha, pai. Deixa eu parar aqui, viu, gente? Eu vou ver se ele terminou lá... Gente, depois de uma hora a gente conseguiu. Chegamos ao final. Aqui está a pedra preciosa encontrada. Não, não é essa, não. Aqui. Isso aqui é areia. É areia azul. Oh! Pela classificação da caixa, é um jaspe amarelo. É. Mas, sei lá, né? Parece um pedacinho de madeira. Verdade. Só parece um pedacinho de madeira. Eu vou lavar minha mão. Eu vou lavar minha mão. Eu... É minha mão. Pelo peso dá para ver que é uma pedra mesmo. É. Bom, esse é um brinquedo interessante para passar o tempo. Eu não sei se todo mundo tem paciência para isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de abrindo dois brinquedos novos. E também a gente vai mostrar os novos jogos do meu Nintendo Wii. Alguns. A gente já mostrou na verdade. Sério? É. Você ficou aqui cavocando e a gente foi lá e mostrou. Tá bom? Dá tchau para o pessoal. Não é nada. Ah sim. Não é nada. Dá tchau pessoal. Não. A gente vai fazer. Vocês vão ver. Vocês já viram. Tá visto. Dá tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.